Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. É um relato pessoal. Como estourou a fimose do doutor André, a minha fimose? Como é que eu tinha fimose e, de repente, não tinha mais? Então, tem que saber que os homens nascem com fimose, entendeu? 99% dos homens nascem com fimose e, até os 17 anos, apenas 1% dos homens vão permanecer com essa fimose. Então, 99% dos homens vão ficar sem fimose. Apenas 1% dos homens permanecerão com a fimose. Então, eu vou contar o meu relato. Isso tem 30 anos, 35 anos. Eu não era médico na época. Eu não lembro direitinho como é que foi. Mas, basicamente, eu passei de um ponto de ser uma pessoa que tinha fimose para uma pessoa que não tinha mais fimose, simplesmente, de repente. E pode ser o caso de muita gente que está ouvindo esse vídeo. Ou não. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Existia um banheiro na minha casa, um banheiro de funcionários. E aí, tinha um buraco nesse banheiro. E aí, tinha uma funcionária do meu pai e tal, que foi tomar banho. E aí, eu fui olhar o que estava acontecendo ali no banho. Porque é normal a atração do homem por uma mulher tomando banho. Funcionária e tal. E aí, eu fiquei olhando e tal. De repente, eu senti um negócio abrindo. Uma pele retraindo para trás, entendeu? E eu falei, caramba, o que está acontecendo comigo? E aí, imediatamente, eu fui no banheiro da casa. Um banheiro que todo mundo tem acesso a ver. Aí, eu lá, com o pênis ereto, percebi que simplesmente apareceu a cabeça do pênis. Entendeu? Pela primeira vez. Entendeu? E assim, eu tomei um susto, mas eu não falei com ninguém. Eu fiquei quieto da minha e tal. Não falei para ninguém. Não doeu. Não machucou. Não ficou ardido. Não saiu sangue. E aí, o que eu estou passando para vocês, no livro não fala. Então, o que eu estou passando para vocês, é o que acontece, o que aconteceu comigo. E que pode ter acontecido com muitas pessoas. Eu até peço para que as pessoas escrevam. Eu aprendo muito com relatos de pacientes nos comentários, porque os livros não abrangem todas as informações. Então, no meu caso, foi esse. Não teve o que fazer. Eu não sei se minha mãe fez movimento, quando era bebê, para puxar. Ah, se passou pomada, pomadinha, se tinha pomada naquela época. Eu sei que o meu caso foi uma situação em que teve uma ereção, simplesmente um anel abriu, sem eu encostar no pênis, sem fazer nada. De repente, eu fiquei com a cabeça exposta e sem problema nenhum. Então, isso é um relato. Para quê? Para que outras pessoas possam entender o que acontece normalmente, foi o que eu falei. A maioria dos pacientes, a fimose, entre aspas, dissolve sozinha. Ela acaba sozinha. Ela abre sozinha. Entendeu? Então, a cabeça do pênis que não aparece, ela começa a aparecer. E a maioria dos homens, claro, não tem que fazer a cirurgia de pós-tectomia, a cirurgia que cura o problema da fimose. É só uma pequena parte dos pacientes, vamos dizer, alguns azarados, que tem que fazer a cirurgia e aí conserta. E aí, eu posso te dizer que está tudo bem comigo e tal. Não vou dizer que eu não tenho problema de saúde, mas dessa parte aí funciona muito bem. E é um estímulo para quem quiser poder colocar o seu relato, tanto quanto numa cirurgia ou quanto de uma forma espontânea. É um meio que eu vejo de eu poder expor o que aconteceu comigo e é um meio que eu vejo também dos pacientes que acompanham, que entram no canal, que chegam pelo vídeo, poder também compartilhar, dizendo, aconteceu comigo algo parecido, alguma coisa nesse sentido, para que eu possa estar aí respondendo, interagindo com vocês, tá bom? Um forte abraço a todos.